Eu ainda estou aqui, perdido em mil versões e reais de mim Estou aqui, por trás de todo o caos em que a vida se fez Tenta me reconhecer no temporal Me espera Tenta não se acostumar Eu volto já Me espera Eu que tanto me perdi Em sãs desilusões Entende-me Não me esquece De quem eu sou E o quanto devo a você Tenta me reconhecer No temporal Me espera Tenta não se acostumar Eu volto já Me espera Mesmo quando me descuido Me deslumbro Perco o chão Me reconheço em teu olhar Que eu fio pra me guiar De volta De volta Tenta me reconhecer No temporal Me espera No temporal Me espera No temporal Me espera Tenta não se acostumar Tenta não se acostumar Eu volto já Me espera Eu ainda estou aqui Eu ainda estou aqui